Fala galera, aqui é o VUPLAYER RECODOX, o Bruninho NITS aqui Fala galera, beleza? Aqui fala o Carlinho Saiba galera, beleza? Eu tenho a Tio Valen Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz Saiba, saiba galera, aqui é o House E sejam todos bem-vindos a mais uma série Que é o Minecraft OVERPOWER Minecraft Overpower Essa é uma série modpack jogada em equipe Onde todos temos um objetivo em comum Alcançar o ápice do Minecraft SER OVERPOWER A série conta com 6 participantes Cada um com objetivos pré-estabelecidos De conquistar as singularidades Do Avaricia Cada participante tem 13 singularidades Específicas para fazer Caso queira, você pode trocar suas singularidades Com outros participantes Essas singularidades podem ser Adquiridas de várias formas Como automações Farms Farms Rituais Dimensões Chefões Lembrando que a série só termina com a dominação total do mod Avaricia Bom gente, vamos pegar nossos itens aí Eita Eu vou pegar aqui um pouquinho de maçã pra mim Uma espadinha, um machado, um cardinho Meio pack Peguei dois machados aqui galera Peguei também aqui E aí gente, bora lá no templo dar uma olhadinha e mostrar pra galera Na moral Ô verdade, vamos lá Ô Carlinho Ô Carlinho Ô Carlinho Vem Carlinho Vem Carlinho Vai vir não Carlinho Vai vir não Carlinho O cara já desculpa Ô mano Vem Carlinho Carlinho lavou a família Pronto Caramba velho, olha o tamanho disso aqui Olha isso Tempo supremo do meu poder Meu Deus do céu Ô tem o gemo Ah tem que dar os créditos do criador do tempo Ô ô ô Ó os saqueadores Ó os saqueadores Ô gente vem cá Vem cá todo mundo aqui pertinho da mesa Eu quero falar uma coisa antes de a gente começar essa série aqui ó Que comecem os jogos, guerreiro Porque eu espalhei cinco baús secretos aqui Cada um desses baús contém um cogumelo E quem me traz esse cogumelo tem direito a um pedido secreto, hein Quê? Quê? Olha aí Cadê, cadê? Ah não sei Que isso, cara Achei um, achei um já, hein Achou mesmo? Ah não, velho, tá zoeira Olha lá Feliz ano novo Eita, feliz ano novo, Azer Marjão Vamos mostrar, vamos mostrar Bom galera, pra quem não sabe A gente tá gravando isso aqui no Réveillon Olha aí Cadê? A gente não vai, a gente não vai Eita Ai, caraca Ai, eu não vou ir pro bai agora, gente Tamo ricos Caraca, quantos frames, 10? Inclusive, inclusive, gente Feliz ano novo, atrasado pra vocês Aê, feliz ano novo, rapaziada Uhul Uhul Que legal, velho, que legal Ó, lembrando aqui Eu quero descobrir, eu quero ver Quem que vai ser o primeiro A colocar uma singularidade nessa mesa aqui, hein Ah, e assim? Tá ligado? Não sei Não, só pra saber se você tá dentro ou não, tá ligado? Ah, não sei A graça é eu deixar você tentar descobrir onde é que tá Mano, tem assim, ó Tem dois que são muito fáceis Uhul, achei Achou? Uhul, opa Ah, sério? O que que tá aí dentro? O que que tá aí dentro? Peguei uma fumadeira aqui, velho Achou de fumadeira? Fumadeira Ah não Cadê ele? Eu não vou achar Aê, pronto O cara já começou com umas madeiras, velho Avançado 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 É sempre assim Uma série acaba pra outra começar Então você já se inscreve no canal, garotinho Pra você não perder mais nenhuma série de Minecraft No canal 100% full Né? 100% Minecraft Certo? Bom, galera Vamos lá, galera A gente começou aqui, certo? Cês tão vendo ali que o Carlinho tá paralisado Porque o Carlinho não tá aqui, certo? Ele não começou ainda A gente tem que pegar aqui as nossas singularidades, galera Essas singularidades são singularidades que a gente vai ter que fazer aqui na série, tá? A gente não vai poder ficar... A gente vai pegar elas só pra mostrar pra vocês E pra gente colocar como nosso foco, nosso objetivo Mas a gente vai ter que fazer Inclusive não uma só, né? A gente vai ter que fazer várias delas Mas como vocês podem ver, ó Ao contrário da última série Aqui não tem MC, tá vendo? Aqui não tem MC Então a gente vai ter que fazer Todos eles têm as suas singularidades E elas não se repetem, tá, galera? Elas não se repetem As minhas são diferentes A forma que eu vou fazer pra conseguir elas vai ser diferente Eu tô aqui com a skin nova Que no caso essa skin vai ser a skin padrão do Nerd House pra 2021, certo? Eu inverti as cores da skin clássica, beleza? Mas aqui na série a gente vai usar uma skin de cientista Porque a gente vai ser o cientista maluco, certo? A gente vai fazer um laboratório pra mexer com as coisas no tema de ciência Cientista, certo? E eu espero que vocês gostem das construções e das ideias que eu vou trazer aqui Eu vou mostrar pra vocês as que tem aqui, ó A gente tem aqui a de Osmium, certo? Ok A gente tem aqui a de Obsidian Lembrando que essas singularidades foram sorteadas, tá, galera? Antes do começo da série A gente tem de Iridium End Steel Vini713 É uma singularidade comemorativa e especial Lumium Electrical Steel Lead Lápis Balinha House É a minha singularidade Essa daqui Essa daqui é a singularidade do House Olha que bonitona Fear Singularity Matinho Que é a singularidade do Forever Essa singularidade foi tudo sorteio, hein, galera? E aqui também temos a Energetic Alloy Eu acho que o pessoal não tá levando não Só o Bruninho que levou as dele Mano, vamos ficar só com a nossa principal aqui na nossa mão E a gente vai ter que fazer, certo? Essas singularidades É só... A gente tem ela na mão só pra mostrar pra vocês, beleza? Vamos ver se a gente acha um lugar legal pra morar Ó, galera, aqui nesse modpack tem um mod de biomas, ó Ele cria biomas incríveis, tá vendo? Ó, esse espinheiro que maravilhoso Ali tá o templo da Varite, ó Tá vendo? Vamos ver se a gente acha uns lugares bonitão aqui pra cá, cara Esse mapa já foi gerado, tá? Ele tá todo gerado já pra não ter lag Então tudo que eu vim pra cá Ele já existe Já tá... Já tá no mapa Vai ser... Vai dar um pouco de lag pra gente Porque a gente tá vendo pela primeira vez Mas ele já tá no mapa Tá ligado? Ó, galera, o que eu falei pra vocês, ó Tá vendo aqui, ó? Fluid Coal Molten Deplet, ó Fluorod Fuel Tá vendo? Tem as vaquinhas, tem os elementos, ó Lingerie Potion Tá vendo? Ó, esse daqui Rem 2, 3... 2, 3, meia Fuel São... Coisas do... Do... Mod de reator, cara Que tem aqui, cara Muito maneiro, né, velho? Vamos pra cá, pra trás dessa montanha Aê, galera Olha o que eu achei aqui, galera Uma vila, mano Que vila da hora, velho Tem, tem cama aqui, ó Oh, vai aí Que quanta coisa boa Certo? Vamos passar aqui a primeira noite, galera Certo? Ó, já vim aqui Já peguei os ferros Ó, que maneiro, ó Tem aqui uns chains Uns baguidos Já peguei uma esmeraldinha Certo? Vamos ver o que que tem nessa vila Vamos explorar as casas Não vamos destruir as vilas, galera Vamos só explorar Olha que legal Ó, porrada de livro Que maneiro, cara Bom Aqui é onde a gente vai ficar a primeira noite, galera Eu já achei o bioma onde a gente vai morar Certo? E a gente vai ser o cientista louco aqui nessa série A gente não vai morar nessa floresta e não Tem um slime aqui em algum lugar Ah, daí é de slime Não, 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 não Sai daí, sai daí Me bate não, me bate não Bom, a gente vai morar aqui, galera Nessa floresta aqui, ó Chamada Witch Forest, tá ligado? É uma floresta... Floresta de... Da bruxa É aqui que a gente vai morar, mano E nela vai habitar o doutor Frank Stein Que vai ser a gente, mano Doutor ou cientista Frank Stein E nela a gente vai fazer uma passagem secreta pro nosso laboratório Onde a gente vai fazer as singularidades, mano Nossa, deixa eu pegar esse chapéu aqui, mano Deixa eu pegar esse chapéu aqui, mano Deixa eu pegar esse chapéu aqui Oh, beleza Já abriu um chapéuzinho Aqui está, galera Aqui é o Witch Forest A floresta Lá Witch Hazelog Com as árvores de Witch Aqui é a floresta onde a gente vai morar, galera Olha lá, ó Tem as... As... Pumpkin Na... Não! Eita, pega, sai daí Que que é isso? Meu Deus do céu Sapo doido, velho Entrar na água virou um grande problema, galera Tem um sapo aí maluco aí que envenena nós Mais lá pra frente Mas a ilha é essa daqui mesmo Certo? É um pouco mais lá pra frente Ó, cachorrinho Ó, doguinho Ó, doguinho Dóguinho Glorida Tá perto da gente E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo de Minecraft Overpower Certo? Uma sériezinha nova que começou no canal Junto com mais um monte de participantes Bem maneiro Se inscreve aí e deixa o seu like Que é muito importante Lembrando que a gente faz live todo dia às 7h30 Lá na Twitch, galera Espero ver vocês no próximo vídeo Um grande abraço e... Valeu Tchau Tchau